É você, Echagas Lopes. É o fenômeno do rádio. É comigo mesmo. Estamos acompanhando aqui um trabalho monumental que é realizado pelo município. Esses trabalhadores braçais trabalhando aqui durante o dia para sustentar as suas famílias. É um tanto difícil ganhar a vida dessa forma. Mas, para a gente ter dignidade, a gente tem que se submeter a tudo isso. Olha a riqueza, rapaz. Você trabalha nesse serviço há quanto tempo? Já foram 17 anos. 17 anos. É isso. Você gosta dessa atividade? É o jeito, porque nós temos que trabalhar para poder sustentar as suas famílias. E nesse ritmo aqui nós estamos pegando as mãos porque deixando a nossa cidade limpa, né? É importante, é importante. O mosquito, barata, besouro. E aqui nós estamos trabalhando aqui dando duro para poder ganhar o pão de cada dia. E acompanhar o ritmo do caminhão é difícil. Não é de ir correndo, não é? Não, mas é bom porque aí esse ritmo é bom. Sabe por quê? Porque aí os médicos dizem que é bom para o coração, né? É uma física que a gente faz para poder manter a musculação em forma do garim. Eu sei. Dá para vocês fazerem a triagem do que é aproveitável, do que é descartável? Vocês encontram alguma coisa de valor no meio desse lixo? A gente encontra muitas coisas de valor, assim como telefone, celular, essas coisas que a gente vende para poder manter. E é assim que vai levando a vida como Deus quer, entendeu? Ah, é muito bom. Está aí, Fábio. Olha como é interessante. É esse trabalho realmente monumental, esse trabalho de higienização do município em relação às ruas, aos bairros de Sobral. Nós estamos aqui no bairro das Pedrinhas, um bairro bastante movimentado em que a coleta se dá por três dias na semana. Aí, é um trabalho duro, árduo, se exercitam bastante. É difícil, é muito difícil um trabalhador desse morrer do coração, porque ele trabalha, se energiza. É como se estivesse fazendo uma ginástica. E é correndo, o ritmo é acelerado. Além desse bairro aqui, vocês ainda fazem a coleta noutro bairro nesse dia aqui de hoje ainda ou só aqui nas Pedrinhas? A gente aqui, depois da gente vai lá para o... A gente vai lá para o... Ali próximo do aeroporto? Ah, esse aí. Para o lado. Altabrasília, Altabrasília para ali? Não, é chamado... Betânia. A gente vai para a Betânia. E nós estamos aqui trabalhando para deixar a cidade limpinha, porque nós temos que deixar a cidade limpa porque é o nosso direito e é o nosso TV. É, está aí. É um trabalho valoroso. Vamos agradecer aqui a gentileza desse pessoal, o pessoal condutor do veículo, aqui do caminhão, Prefeitura de Sobral. Esse trabalho monumental que é realizado aqui em toda a cidade. Já pensou? Se nós não tivéssemos esse trabalho aqui na cidade de Sobral, como é que não ficaria, hein? Porque durante esses três dias eles coletam tudo isso. Imagine se isso aqui ficasse assim por 15 dias sem a coleta. Ah, viu? Mas a cidade seria invadida por insetos, ratos, hein? É muito importante o trabalho e às vezes ninguém dá valor. Mas é um trabalho realmente digno e muito valoroso. Os nossos parabéns aos coletores de lixo, ao município que se encarrega de fazer esse trabalho tão bem feito aqui na cidade de Sobral. Agradecer a você que acompanha os nossos vídeos. Muito obrigado pela atenção, pela visualização do nosso trabalho e faça questão de acompanhar também o nosso trabalho no YouTube. Se inscreva e veja de pertinho o nosso trabalho. Nosso trabalho é mais voltado para essas coisas boas, falar com homens valorosos e com essas coisas de utilidade do dia a dia. Muito bom dia! E aí